Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga E se ela tá acordada Se ela estiver eu estou reinasso Hoje ela me salva na sentada Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga E se ela tá acordada Se ela estiver eu estou reinasso Hoje ela me salva na sentada Hoje ela me salva na sentada É fuga na dona de casa do lado da puta Que é do caso rata É fuga na dona de casa do lado da puta Que é do caso rata E hoje é dia de balada Com minha juta de braça É fuga na dona de casa do lado da puta Que é do caso rata É fuga na dona de casa do lado da puta Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Brilho em PZS DJ Lucas Beat Pode tirar as criancinha da sala que o Lucas Beat DJ Lucas Beat Eita, na metralha dos baile Só modelão Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga E se ela tá acordada Se ela estiver eu estou reinasso Hoje ela me salva na sentada 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 Hoje eu vou dar um ratão na casa da niga Senhora tá acordada Que eu falei de dentro em baixo Hoje ela me salva na sentada 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 É fuda na dona de casa Do lado da puta É uma jorrada É fuda na dona de casa Do lado da puta É uma jorrada Que hoje é dia de balada Com minha jorrada de graça É fuda na dona de casa É fuda na dona de casa Do lado da puta É uma jorrada É fuda na dona de casa Do lado da puta Para, 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 para tudo Para tudo Para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Brilho em PZS DJ Lucas Beats Pode tirar as criancinha da sala Que o Lão Carpita Que o Lão Carpita Eita É a metralha dos baile Só o Mandelão É uma jorrada das Eita Que o Lão Carpita